Reconhecei as maravilhas do Senhor na sua vida e glorificai, graça e paz meus irmãos, essa postura, esse entendimento foi um dos milhares de ensinamentos que ela, Maria, a mãe de Jesus, deixou para nós, para a sua geração, sim meus irmãos, é fato que uma das mais importantes professoras de relacionamento com o Senhor foi a sua mãe, todas as virtudes do Espírito Santo se concentra nela e esse ensinamento tem sido passado de geração em geração, tudo nela aponta para Jesus que na nossa vida o Espírito Santo também tenha a oportunidade de dia após dia fazer com que tudo em nós aponte para Jesus porque exemplo nós temos, assim nós oramos para que o Espírito Santo reconstrua altares no nosso coração, para que esse altar revele Jesus, amém A minha alma engrandece e glorifica o Senhor Meu salvador 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 Minha pequenez Fez-me Bendita entre as Nações Realizou em mim Maravilhas O Poderoso 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 A sua misericórdia É de geração Em geração Sobre os que temem Aquele Cujo nome É santo É santo É santo É santo É santo É santo Agiu com poder Com o seu braço forte Orgulhosos Despressou Poderosos Destronou Exaltou De humildes Saciou Os famintos Despedimos Ricos Sem nada Nem trouxe Do amor A Israel Seus servos Conforme prometeu Outrora Outrora Nossos pais e Favos e Abraão E sua posteridade Para todo Sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Cujo nome é santo para sempre. Meu Salvador poderoso. Cujo nome é santo para sempre. Meu Salvador. Cujo nome é santo, santo, santo para sempre. Mesmo sem conhecer o próprio filho que ia gerar, pela graça e ação do Espírito Santo, ela cantou. Essa definição sobre Jesus. Essa riqueza, essa verdade poderia ficar somente no coração dela, da mãe de Deus. Mas por amor e por ordem do Espírito Santo. Ela deixou isso para nós. Quero ensinar a você. Tudo em Maria aponta para Jesus. E não há outro contexto. A palavra nos ensina no Evangelho de São João, capítulo 2. Uma palavra muito conhecida por nós. As núpcias de Caná. E a palavra nos ensina dizendo. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus, diz o Evangelho, lhe disse. Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus. O que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, diz a palavra do Senhor. Disse aos serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Para quem conhece o Evangelho, ele vai revelar que Jesus, por fim, transforma as talhas de água em vinho. O melhor vinho da festa. Mas nesta hora, diante de milhares de ensinamentos que este Evangelho tem para nos oferecer. O Espírito Santo, nesta hora, destaca algo muito importante. Quando Maria, a sua mãe, diz. Fazei tudo o que ele vos disser. Os serventes, naquela hora, estavam dando atenção a ela. E na mesma hora, ela disse. Fazei o que ele vos disser. Se existe algo. Que esta mulher. Que esta mãe. Nos apresenta. É Jesus. E eu creio no dia. Aleluia. Eu creio no dia. Esse dia vai chegar. Que todos vão entender. Esse amor maternal. Porque ele é real. Ele existe. Ainda que você não aceite. Ele é real. E chegará esse dia. Que o nosso coração. Receberá esse amor. Aqueles que creem. E não amam corretamente. E aqueles que não creem. E ainda não amam. Conscientemente. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Nesse entendimento. O que na sua vida. Aponta para Jesus. Valorize. Valorize. Alimente. Fortaleça. Fortaleça isso. Que aponta para Jesus. E se algo na sua vida. Ainda não aponta para Jesus. Aprenda com ela. Aprenda a glorificar o Senhor. Aprenda a ser humilde. Aprenda a olhar para Ele. E dia após dia. Tudo em você. Apontará para Jesus. Nessa hora feche seus olhos. E assim como Nossa Senhora declarou. A minha alma engrandece ao Senhor. Engrandeça ao Senhor. Que é o seu Salvador. Que é poderoso. Cujo nome é santo. Para tudo sempre. Você pode dizer isso? Meu Salvador. Poderoso. Cujo nome é santo. Para sempre. Para sempre. Diga isso mais uma vez. Meu Salvador. Poderoso. Cujo nome é santo. Para sempre. Meu Salvador. Cujo nome é santo. Para sempre. 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 Meu Salvador. Poderoso. Cujo nome é santo. Cujo nome é santo. Te exalto. Nós queremos aprender com ela. A te exaltar. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. É santo. É santo. É santo. Amém.